Esse é um balão que flutua feito de modo caseiro, e isso é o que acontece se você não souber com o que está lidando ao fazer um balão desse. Isso é muito perigoso e eu vou mostrar no decorrer desse vídeo porque você não deve fazer isso. Lembrando que eu estou utilizando todos os equipamentos de proteção, estou em uma área segura e você não deve reproduzir isso em casa. Existem algumas receitas na internet que usa soda cáustica, só de você ver esse símbolo na embalagem já não era para mexer com isso, para fazer esse tipo de experiência. Então as pessoas colocam soda cáustica dentro de uma garrafa. E depois elas acrescentam água. E aí vai ficar uma mistura desse jeito. Em diversas receitas da internet que eu vi, quase todas são bem parecidas com esse vídeo que eu estou fazendo aqui. E depois elas colocam papel alumínio dentro dessa garrafa, para ocorrer uma reação química. Eu fiz alguns rolinhos de papel alumínio e vou jogar eles lá dentro da garrafa. Então eu peguei uma bexiga vermelha e eu vou encher ela bem, para que ela comece a lacear. Para quando ocorrer o processo químico ali dentro da garrafa, não ter que forçar muito para ela encher. Então ela vai estar um pouco mais maleável, um pouco mais molinha assim para encher. Eu enchi ela inteira e esvaziei duas vezes. E agora eu vou ao processo. Eu vou jogar papel alumínio lá dentro da água com soda cáustica. Já repare que ela vai começar a ferver ali. Vai ocorrer um processo que vai ficar muito quente. Por isso que eu estou utilizando uma garrafa de vidro, porque se fosse plástico, poderia até derreter a garrafa. Mais um perigo que ocorre aqui também é quebrar a garrafa. Então por isso que você não deve fazer isso. Então eu coloquei a bexiga e olha só como já começou a reação ali dentro da garrafa. Então eu saí de perto, que isso aqui pode ter um perigo de estourar. Vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui, porque esse processo pode demorar um pouquinho. E olha só como começou a encher a bexiga. E olha o que acontece com o papel alumínio lá dentro da soda cáustica. Essa experiência está bombando pessoal, mas não tente fazer ela em casa, ok? E depois de aproximadamente uns 4 ou 5 minutos, é porque aqui eu acelerei o vídeo, mas depois de uns 4 ou 5 minutos, eu comecei a perceber que o papel alumínio foi corrido totalmente. E aí não deu muito certo, porque quando eu tirei a bexiga, ela furou, porque eu acho que aqueceu demais. Então eu vou fazer o processo um pouco mais lento. Eu vou colocar uma quantidade um pouquinho menor de soda cáustica. Vou pegar uma bexiga, que é um pouquinho mais fina e um pouco menor, e ela também é um pouco mais leve. Vou fazer o mesmo processo de encher e esvaziar a bexiga, para que ela fique um pouquinho mais mole na hora de encher na garrafa. Para que ela não tenha tanta dificuldade de encher com a substância que vai sair ali dessa reação química. Vou acrescentar a água na soda cáustica. Vou misturar. E o que eu fiz de diferente com o papel alumínio, eu fiz uns rolinhos bem mais finos com o papel alumínio bem mais prensado. Então esse papel alumínio vai demorar mais tempo para corroer, para ocorrer essa reação química. E aí o processo vai funcionar bem mais lento, sem aquecer muito a bexiga. Então eu creio que dessa vez aqui vai dar certo. Vou colocar a bexiga na garrafa e vou ficar aguardando. Aqui já deu para perceber que a reação química não ocorreu tão rápido igual na primeira tentativa que eu fiz. Eu percebo que ela está começando a ferver ali, a corroer o papel alumínio, mas de uma maneira bem mais lenta que a primeira tentativa. Agora eu vou acelerar o vídeo e vou deixar rolando por um tempo, pessoal. E aí E aí E aí E aí E. E aí E aí E aí E aí E foi aproximadamente 20 minutos para que ela ficasse dessa maneira. Então agora eu vou tirar ela e vou amarrar e pretendo que dessa vez ela não fure. Eu consegui amarrar sem ela furar e olha só que legal pessoal, ela funcionou, já está flutuando. Olha isso que legal. Ela foi parar no teto do meu estúdio, olha só. É bem tentador fazer isso pessoal, mas não devemos fazer isso porque isso é muito perigoso. Então eu amarrei uma linha nessa bexiga e agora eu vou mostrar para vocês o porquê que isso é tão perigoso. Eu vou amarrar essa linha em uma garrafinha para que a bexiga não voe. O que eu vou fazer aqui é mostrar o que foi liberado nessa reação química. Quando eu acrescentei água na soda cáustica e joguei o papel alumínio lá dentro, começou a reação química. E o que liberou ali foi gás hidrogênio e esse gás é altamente inflamável. Eu já vi vários casos de acidente com isso, porque as pessoas colocam essas bexigas com o gás hidrogênio em festinha de aniversário. E aí na hora do parabéns que acende as velas perto dessa bexiga, olha só o que ocorre pessoal. Eu coloquei os equipamentos de segurança e fiquei em uma distância bem segura para fazer essa experiência. Olha o que ocorre quando coloca fogo nesse balão. Olha o tamanho da explosão para um balão tão pequeno desse. Eu realmente fiquei assustado. Eu fiz essa experiência de madrugada, fez um barulho muito maior do que o que está no vídeo aqui dentro do meu estúdio. Olha isso. Então já ouvi alguns vídeos de acidente com esse tipo de experiência, onde as pessoas fazem isso em festa de aniversário. Então fica aqui o meu alerta, não tente reproduzir isso na sua casa. Compre um balão de gás hélio que ele é muito mais seguro. Espero sinceramente que esse vídeo tenha servido de lição e de alerta para quem tenta fazer isso. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.